Hoje vamos falar da participação da Michelin no Campeonato de Motosport em Portugal. A necessidade de fornecer um pneu para os participantes no Campeonato de Motosport, com uma igualdade de oportunidades, de forma a termos um espetáculo que seja interessante para o espectador, levou a que a Michelin, juntamente com a Federação, tenha uma compartilhação com o Motosport, no sentido de disponibilizar um serviço para os pilotos que participam neste campeonato. Em cada prova do Campeonato Nacional Motosport, a Michelin traz uma equipa de pessoas que prestam o serviço aos pilotos. Temos todos os equipamentos que nós trazemos para cada prova. Temos equipamentos que permitem fazer a montagem e desmontagem dos pneus, com toda a segurança e com todo o rigor. Temos equipamento que permite também fazer a calibração das rodas, porque o pneu ao ser montado necessita de ter um equilíbrio para as altas velocidades que se atingem em pista, e esse equilíbrio é fundamental para uma boa performance. Todo este equipamento, como é óbvio, os pilotos podem pedir a intervenção dos técnicos da Michelin para a resolução de qualquer problema e qualquer dificuldade que tenham na sua mão. De seguida vamos ver as particularidades que apresenta um pneu, que é o pneu escolhido para todo o campeonato, em que tem como características principais uma zona central que apresenta uma dureza elevada para resistir aos esforços que se fazem com reta, e nas zonas laterais do pneu, ou pelante, temos uma borracha com características diferentes, portanto, uma borracha mais macia, para garantir o máximo de aderência em curva e permitir uma grande inclinação do piloto, no sentido de ele aproveitar a performance. Este pneu é um pneu novo, portanto, sem qualquer utilização, e este pneu que é exatamente idêntico com as situações de desgaste. Como podemos ver, na zona central praticamente não apresenta qualquer desgaste, face às suas particularidades, mas na zona lateral é evidente o facto da borracha ser mais macia provocar um desgaste mais acentuado, mas este desgaste é um desgaste controlado para a performance em pista e os técnicos e os pilotos fazem o controle do desgaste para uma determinada duração de cada pneu, que depois terá que ser, como é evidente, alterado e mudado para pneus novos.